Música Vivemos um momento muito difícil, uma tragédia com consequências terríveis para todo o nosso povo gaúcho. O Internacional, desde o primeiro dia dessa catástrofe, mobilizou sua torcida, funcionários e atletas para salvar vidas e dar suporte àqueles que mais precisavam. Foram inúmeras ações de solidariedade e a força do nosso clube se mostrou presente neste momento tão difícil. Música Estamos aqui no Beira Rio, nossa casa, levantando os estragos no nosso patrimônio, assim como milhares de gaúchos começam a fazer em todo o Rio Grande. É hora de reconstruirmos com solidariedade e a ajuda de todos aqueles que podem ajudar. Temos orgulho do que fizemos até aqui e do que ainda vamos fazer para reerguer nosso estado e o nosso clube. No futebol, nossa razão de existir enquanto clube, teremos que enfrentar uma realidade diferente, que felizmente não é enfrentada da mesma forma pela maioria dos clubes. Agradecemos imensamente a mobilização de todos os clubes do Brasil e até mesmo de fora do país, que nos ajudaram com doações importantíssimas para o momento que vivemos. O futebol nacional e internacional não vai parar e isso nos obriga a voltarmos às atividades antes do que gostaríamos. Afirmamos dias atrás, quando estávamos todos envolvidos em salvar vidas, que não iríamos naquele momento de forma alguma abandonar o nosso povo. Agora, iniciamos uma nova etapa, a da reconstrução. Continuamos, enquanto clube, acreditando na nossa união e na solidariedade e continuaremos promovendo ações agora para a recuperação de uma vida mais próxima daquela que existia antes dessa catástrofe. Como todos os gaúchos e gaúchas, temos que reconstruir nosso patrimônio que sofreu um duro golpe e o nosso trabalho que nos coloca como desafio voltar já a jogar dia 28, depois de um longo período parado. Sabemos que esta condição de competitividade precisa de muito trabalho e de uma infraestrutura que, infelizmente, por razões óbvias, não dispomos hoje no nosso Estado. Além disso, logísticas afetadas nos obrigam a procurar um local para uma intertemporada intensa que permita recuperarmos uma condição física capaz de nos levar à maratona de jogos que teremos com mais competitividade. Tudo isso visando retomar o nosso planejamento, de disputarmos as competições que temos pela frente com grandes objetivos. Vamos, para isso, sair do Estado nos próximos 20 dias, escolhendo a cidade de Itu e um centro de treinamento completo e nos permite fazer treinamentos intensos em dois turnos para esse retorno desafiador. Nossos jogos como mandantes ainda não estão definidos quanto aos locais, pois estamos trabalhando com variáveis que dependem de aprovação da Comebol e capacidade logística para tomarmos a melhor definição. Isto deve acontecer até o final de semana e, seja qual for a nossa definição, sabemos que nenhuma delas será igual a jogar aqui, na nossa casa. Sabemos do compromisso que temos e queremos, junto com o nosso torcedor, recuperar o Rio Grande, nossas vidas, nossas alegrias e as nossas casas. Seguimos juntos e vamos trabalhar muito para devolver a alegria na cara do nosso torcedor. Voltaremos fortes e nos encontraremos em breve, na nossa casa, com a nossa gente. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, gente! Vamos, vamos, gente! Vamos, vamos, gente! Vamos, vamos, gente! Vamos, gente!